Senhores, boa tarde! Que a graça e a paz sejam com todos. Quem vai passar no vestíbulo? É! Aí, deu certo. Galera, simbora. Pessoal, na aula de hoje, nós vamos trabalhar um assunto, tá? Um assunto hiper, power, mega, importante para você. Razão e proporção. Pessoal, fala para mim. Quem tem dificuldade matemática? Levanta o braço aí. Show! Quem é que tem assim, mais ou menos? Levanta o braço aí. Show! Quem não tem dificuldade com matemática? Show! Massa! Galera, a grande massa de alunos que está aqui presente nesse exato instante, tem dificuldade com a matemática. Você sabia que mais de 60% da prova contempla conteúdos do Ensino Fundamental 2? Você sabia disso? Um desses temas é razão e proporção. Que você vê lá no seu sexto ano do Ensino Fundamental e vem trazendo até hoje. Toda hora está aparecendo uma razão, toda hora está aparecendo uma proporção, tá? E em cima disso é que eu estou trazendo a aula de hoje para você, que é altamente importante. Davi, se eu precisar fazer uma revisão às vésperas da prova, o que é que eu estudo? Razão e proporção. Tá? É fundamental você saber razão e proporção. Beleza? Vamos começar a nossa aula. Olha só. Simbora. Razão. Pessoal, alguém sabe o que é razão? Quem sabe o que é razão aqui? Levanta o dedo aí. Bora, gente. Participa, vai. A gente está num calor humano aqui, né? Vamos lá. Simbora. Vamos participar. Quem sabe o que é razão aqui? Levanta o dedão aí, vai. Show. Pessoal, toda vez que você ouvir falar em razão, tá? Você vai ouvir falar em uma fração. Ou seja, falou em razão, ó. Divisão entre dois números. Quando você divide dois números, você está trabalhando com uma razão. Agora, você sabe o que é proporção? Quem sabe o que é proporção aqui? Levanta o dedão aí. Show. Pessoal, quando você fala em proporção, nada mais é do que a relação entre duas ou mais razões. Por exemplo, quando você compara duas razões, você está trabalhando com uma proporção. Ok? Galera da direita aqui, ok? Beleza? Galera da esquerda aqui, beleza aí? Tranquilo? E a galera do meião aqui, deu para entender, gente? Beleza? Me dá um exemplo de razão. Toda vez que eu lembro de razão, eu lembro da minha esposa. É, porque a mulher sempre tem razão, né? Mentira. Mentira. É? Pessoal, me dá um exemplo de razão aí, vai. O que é isso? Não entendi, não. Ela está fazendo assim, ó. Alguém entendeu? Eu não entendi, não. Mas, ó, galera, quando a gente fala em razão, razão, tá? A gente trabalha, por exemplo, com a velocidade média. Velocidade média, lembra que velocidade média, lá na física, é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Pessoal, agora observe o seguinte. Quando você fala, quando você fala, é a razão entre o espaço pelo tempo, tá? Você está trabalhando no movimento uniforme. E o movimento uniforme, a velocidade é constante. Isso aí é lá na física. Ou seja, toda razão vai gerar uma constante. Toda proporção vai gerar uma constante. E isso é importante a gente saber. Olha só, academia. Vem comigo, vamos começar. Razão. A razão entre duas ou mais grandezas é calculada pelo quociente dos números que representam suas medidas, consideradas na mesma unidade. Na mesma unidade. Pessoal, quando eu falo mesma unidade, eu quero dizer para você que, se eu estou trabalhando em metro no numerador, eu tenho que trabalhar em metro no denominador. Se eu estou trabalhando em centímetro quadrado no numerador, eu tenho que trabalhar no centímetro quadrado no denominador. Davi, e se as unidades forem diferentes? Aí elas são citadas. Por exemplo, quando eu falo velocidade média, quando eu falo velocidade média, eu falo de espaço dividido pelo tempo. E o espaço dividido pelo tempo, são unidades de medidas diferentes. Espaço, metro, tempo, segundo. Então, a minha unidade, a minha velocidade, metro por segundo. Quando eu faço uma razão entre quilômetro e hora, velocidade média, quilômetro por hora. Então, isso a gente trabalha muito razão, na matemática, na física, na química, para você ver um índice de crescimento, de decrescimento de um gráfico na geografia. Então, razão e proporção são situações muito importantes para a gente. Olha lá. Lembrando que as medidas das grandezas podem ser adicionadas, selecionadas, subtraídas ou divididas uma pela outra. Tá? Ó, razão. A razão de duas ou mais grandezas é calculada pelo quociente dos números que representam suas medidas, consideradas na mesma unidade. Tá? A sobre B. Pessoal, aqui eu tenho uma razão. Razão A sobre B. Pessoal, se eu considerar isso aqui uma fração, eu te pergunto, quem é o A? Qual é o nome do A? Repete comigo, numerador. Vai, fala. Só quem vai passar no vestibular, fala. Numerador. E embaixo, como é o nome? Denominador. Numerador e o meu denominador da razão. Daí você vai ter assim, ó. Representação. Daí, comparação entre uma parte e o todo. Relação entre grandezas. Toda vez que eu falo em uma razão, eu estou comparando duas grandezas. Quem vai passar no vestibular aqui? Cadê o Uhul? Quem vai passar no vestibular aqui? Melhorou. Bora lá. Simbora. Galera. Opa, opa, opa. Numa turma, havia 35 meninos e 25 meninas. Pessoal, outra coisa que eu tenho que ter cuidado. Toda vez que eu vou montar uma razão, eu tenho que observar a ordem que eu vou montar. Percebe que ele diz, ó. Qual a razão entre o número de meninas e o total de alunos? Como é número de meninas, ela fica no numerador. Total de alunos vai para o denominador. Deu para entender, senhores? Tranquilo até aí? Então, ó. A ordem. Meninas pelo total. Metro por segundo. Quilômetro por hora. Então, a ordem é importante para a gente. Está certo? Agora, olha só. Se tem 35 meninos e 25 meninas, fica 25 pela soma do menino com menina. Que aí vai ficar 25 sobre 60. Pessoal, toda razão precisa ser simplificada. Toda razão precisa ser simplificada. Tá? Quanto é que dá para simplificar aqui essa razão, gente? Por 5. Quanto é 25 para 5? 5. Quanto é 60 para 5? 12. Então, como é que fica a minha fração? Vai. 5 sobre 12. Pessoal, isso é fácil ou difícil? É fácil. Correto? Mais fácil do que isso, é só o Fábio Frota pagar almoço para todo mundo. Vocês não se empolgaram não, né, gente? Fábio, é verdade? Olha aí, ó. Viu aí? Como é verdade? É verdade, não é, Fábio? Aí, ó. Beleza? Vambora, gente. Simbora. Razão, razões especiais. A primeira razão, velocidade, como a gente já havia falado. Espaço pelo tempo. Então, toda vez que você trabalhar o espaço pelo tempo, resulta uma constante. E essa constante é chamada de velocidade. Dúvida? Próxima. Olha essa aí, olha essa aí. Densidade. Pessoal, como é que eu calculo uma densidade? Como é que calcula a densidade? Toda vez que você quer calcular a densidade, você faz a massa pelo volume. Massa pelo volume. Beleza? Só uma pergunta, gente. Só uma pergunta. Massa. Qual é a unidade padrão de massa? Fala. Grama. Qual é a unidade padrão de volume? A padrão, a padrão. Não, litro é capacidade. Volume é o metro cúbico. Certo? Então, aqui, por exemplo, eu poderia calcular uma densidade. Grama por metro cúbico. Senhores, deu para entender? Tudo bem? Posso seguir? Vamos seguir. Olha só. Próxima. Pessoal, quando fala de mapa, o que é que tu lembra logo de cara? É que quando eu falo, aí dá o eco. Aí é cinco segundos para tu responder, vai. Escala. Escala. Fala. Escala. É. Não é X. É X. Fala. X. X. Né? Então, gente. A escala. A escala. Pessoal, como é que eu calculo a escala? Bora, galera, da geografia aí. Como é que eu trabalho a escala? Diz aí, diz aí. Fala. A medida menor dividido pela medida, em outras palavras, a medida do desenho dividido pela medida real. Ou, bora botar a medida menor pela maior mesmo. Beleza? Então, falou de escala, você está trabalhando o comprimento do mapa pelo comprimento real do que você quer calcular. Gente, 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 olha para mim. Abra seu livro aí, nessa razão especial, por favor, que a gente vai meter uma observação aí. Qual é a página? 69. É isso? Página 69. Abra aí, página 69. Abriram aí? Pessoal, olha para mim, levanta a cabeça aí, rapidinho, para você entender. Comprimento no mapa, comprimento no mapa, comprimento real. Comprimento, olha a régua, distância, comprimento, comprimento de uma linha, comprimento, escala. Pergunta, se eu quisesse calcular a escala entre uma área no mapa e uma área real. Por exemplo, eu vou calcular a área que esta quadra ocupa e eu vou desenhar, certo? Aí eu tenho a medida do desenho aqui, da área pequena e tem a medida real, que é a área dessa quadra. Como é que ficaria a minha escala? É isso que eu quero te colocar como observação. Pessoal, anota aí, por favor. Olha para mim, levanta a cabeça aí para você entender que eu não coloquei aqui, eu esqueci de colocar. Levanta a cabeça. Escala, escala, está vendo o E aqui, mete o expoente aqui em cima assim, ó, ao quadrado, escala ao quadrado. Escreve aí. Escala ao quadrado. Igual. Agora, olha só, pessoal, área do mapa, área real. Escala ao quadrado, área do mapa, área real. Escreve aí. Pessoal, toda vez que eu trabalhar com área, área envolve duas dimensões. Tá? Então, a minha escala tem que estar ao quadrado. Beleza? Tranquilo? Outra observação. Coloca aí. Outra observação. Coloca assim, ó. Volume do desenho. Volume do desenho. Dividido pelo volume real. Volume do desenho. Dividido pelo volume real. Pessoal, eu te pergunto. Quando eu falo de volume, eu falo de quantas dimensões? Três. Então, a minha escala precisa estar elevada a quanto, pessoal? Ao cubo. Então, coloca escala ao cubo, igual volume do desenho, dividido pelo volume real. Beleza, gente? Galera, deu para entender? Tranquilo? Agora, a foto da mídia. Pronto. Foto da mídia, né? Galera, vamos seguir. Exemplo. Vamos ver um exemplo? Um atleta amador percorre 100 metros de uma pista de atletismo em 20 segundos. Qual a sua velocidade média em metro por segundo? Pessoal, como é que eu faço? Velocidade vai ser igual ao espaço dividido pelo tempo. Daí vai ficar, então, espaço 100 metros dividido pelo tempo 20 segundos. Isso vai ficar, então, 5 metros por segundo. Beleza, senhores? Alguma dúvida? Seguindo. Proporção. Proporção. A proporção da proporção ficou errada aí, né? Caiu, ó. Proporção. Galera, vem comigo. Uma proporção é formada pela igualdade de uma ou mais razões. Quando eu igualo duas razões ou quando eu igualo duas ou mais razões, eu tenho uma proporção. Tá? Olha pra mim. A sobre B igual a C sobre D. A sobre B igual a C sobre D. Pessoal, uma razão de um lado, uma razão do outro. E uma igualdade entre elas. Eu tenho uma proporção. Beleza? Quer ver uma propriedade de proporção que todo mundo sabe? Todo mundo sabe. Como é que eu resolvo uma proporção dessa, gente? Multiplica em X. Faz a teoria da Xuxa, né? A Xuxa. Multiplica em quê? Vai. Em X. Como é que é o nome dessa propriedade? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Isso aqui tu tá careca de saber. Aí, ó. Uma caixa com um centro de docinhos havia brigadeiros e olho de sogra. Olha, a cada cinco doces, três eram brigadeiros. Qual o total de cada tipo de doce? Como é que você faria, gente? Diz aí. Tá resolvido aí no teu material ou não? Tá resolvido aí? Então, bora. Como é que a gente faz? Ó. X está para 100, assim como 3 está para 5. Percebe uma coisa. Levanta a cabeça. Olha pra mim. Percebe uma coisa. Parte pelo todo. Parte pelo todo. Eu nunca posso trocar essa ordem. Eu não posso fazer parte pelo todo igual ao todo pela parte. Se eu começo pela parte e vou para o todo, a outra razão também tem que ser a parte pelo todo. Senhores, alguma dúvida? E aí, como é que a gente resolve? Me ajuda? Vai. Teoria de quem? Quem vai passar no vestíbulo aqui? Eita, nó. Almoçaram, gente? Nem eu. Bora. Reage. Estão tudo no mesmo barco. Bora. Pessoal, quem vai passar no vestíbulo aqui? A galera que está chegando agora aí, ó. Quando eu digo assim, quem vai passar, tu levanta o braço e diz, uhul. Bora lá, galera da arquibancada, na lateral. Bora. Senhores, quem vai passar no vestíbulo aqui? Ei! Pronto. É isso, gente. Tem que ter essa animação, galera. O teu concorrente tem que passar aí na porta e dizer, caramba, era para eu estar assistindo aula. Estou reprovado. Porque a galera aí está estudando para caramba. Pessoal, tem uma frase que eu ando comigo o tempo todo na minha vida, que diz assim, o primeiro passo para a vitória é a certeza de vencer. Tenha certeza que você vai vencer. É o teu primeiro passo. Beleza? Vem comigo, vai. Galera. 5x igual a 5x igual a 3 vezes 100. Tudo que multiplica, passa dividindo. Aí você vai ter, ó, 3 vezes 100 sobre 5. 3 vezes 100 dá 300. Dividido para 5, 60. Ou seja, eu tenho 60 brigadeiros. Ou melhor, cadê? O que ele quer? É, brigadeiros, olho de sogra, cada 5 doce. Qual o total de cada tipo de doce? Se eu tenho 60 brigadeiros, eu vou ter então, o que é, pessoal? Vai. 40 olho de sogra. Senhores, deu para entender? Sim ou não sim? Show. Bora lá. Proporcionalidade entre grandezas. Pessoal, o que são grandezas diretamente proporcionais? Igual na mesma proporção. Não, não é igual. É na mesma proporção. Porque quando você me diz igual, por exemplo, se eu tenho um homem para duas mulheres. Se eu aumentar um homem aqui, eu aumento uma mulher aqui, ó. A proporção foi embora. Deu para entender? Agora, quando você me diz na mesma proporção, se eu tenho um homem aqui e duas mulheres aqui, se aqui dobrar, aqui vai dobrar. Se aqui triplicar, aqui vai triplicar. Deu para entender? Então, gente, quando eu falo em grandezas diretamente proporcionais, ela é assim, ó. Toda vez que você vê duas grandezas se dividindo, gerando uma constante, significa dizer que você tem grandezas diretamente proporcionais. Davi, como assim? Eu não entendi. Pessoal, vamos de novo para a velocidade média. Olha só. Bora de novo para cá, ó. Para cá, ó. Estão observando que na velocidade é o espaço pelo tempo? Se eu não sim. Com uma velocidade constante. Pessoal, se eu dobrar o espaço, o que vai acontecer com o tempo? Vai dobrar também. Vamos ver um exemplo? Daqui para sobrar, tem 200 quilômetros aproximadamente. Beleza? Se eu fizer 200 quilômetros em quatro horas, se eu quiser ir e voltar, são 400 quilômetros. E eu vou gastar quantas horas, pessoal? Oito. Ou seja, eu dobrei o meu espaço, vai dobrar o meu tempo. Quando isso acontece, você tem grandezas diretamente proporcionais. Espaço e tempo se dividem. Se espaço e tempo se dividem, elas são grandezas diretamente proporcionais. Não esqueça disso. Falou em grandeza diretamente proporcional. Elas se dividem. Ó. Elas se dividem. Tá? Agora. Ó. Velocidade de espaço pelo tempo. Com uma velocidade constante. E escala, comprimento do mapa pelo comprimento real. Se eu tenho uma escala constante, quando eu aumentar o comprimento no mapa, aumenta na mesma proporção o comprimento real. Então, eles são grandezas diretamente proporcionais. Pessoal. Se você já fez provas anteriores do Enem, você já observou que caem questões relacionadas a isso. Não esquece. Duas grandezas se dividem. Ó. Dividir. Diretamente proporcional. Didi. Tá? Dividiu diretamente. Não esquece disso. Agora, olha aí. Em uma padaria é cobrado 50 centavos por pão carioquinha. A seguir a tabela que nos mostra como os preços variam. Pessoal. Quantidade de carioquinha. Preço a pagar. Se eu como um carioquinha, eu pago quanto, pessoal? 50 centavos. Se eu comer dois carioquinhas, eu vou pagar quanto? Um real. Se eu comer agora três carioquinhas, eu vou pagar quanto? Um e 50. Se eu comer quatro carioquinhas, eu vou pagar quanto, gente? Dois reais. Correto? Agora, percebe, pessoal. Percebe uma coisa. Eu aumentei a quantidade de carioquinha. Também vai aumentar o preço que eu vou pagar na mesma proporção. Como é que eu sei que é a mesma proporção? Ó. Preço pela quantidade. Pessoal, 0,50 dividido para 1 é a mesma que 1 dividido para 2. É a mesma que 1,50 dividido para 3. É o mesmo que 2 dividido para 4. Ou seja, a mesma constante. Se é a mesma constante de 50 centavos, então isso significa que são grandezas diretamente proporcionais. Pessoal, deu para entender? Levanta o dedo quem não entendeu. Ok? Todo mundo entendeu? Show de bola. Vamos seguir. Ó, mas cuidado, cuidado. Algumas pessoas costumam afirmar que duas grandezas são diretamente proporcionais quando crescem ou decrescem simultaneamente. Esta afirmação não necessariamente é verdadeira. É possível duas grandezas crescerem ou decrescerem simultaneamente, mesmo assim não serem diretamente proporcionais. Davi, me cita um exemplo. Lê de novo. Olha para mim aqui, rapidinho. Levanta a cabeça. Olha para mim. Um homem, duas mulheres. Dois homens, três mulheres. Três homens, quatro mulheres. Pessoal, são grandezas diretamente proporcionais? Não, não são. Porque se eu tinha um homem e virou dois, dobrou a quantidade. Então, aquelas duas mulheres deveriam ter virado quanto, vai? Quatro, mas virou três. Então, a constante não é a mesma. Se a constante não é a mesma, então não são grandezas diretamente proporcionais. Tá? Quando uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Quando uma diminui, a outra também diminui na mesma proporção. Galera, dúvida? Beleza? Olha lá. E quando foi inversamente proporcional? Como é que eu faço? Alô? Como é que eu faço? Senhor câmera, eu posso descer? Eu posso fazer um exemplo com o menino aqui? Rapidinho. Olha só. Extensão. Extensão. Tem eu e o amigo aqui, ó. Como é teu nome, amigo? Pedro. Tem eu e o Pedro aqui. Certo? Davi e Pedro. Quanto é que tu pesa, Pedro? Setenta. Setenta. O Pedro pesa setenta. Eu peso cem. Mentira, é menos. Graças a Deus, que já foi cento e vinte e cinco. Eu peso cem. Só pra conta ficar redonda. Pessoal, quanto é a multiplicação de cem vezes setenta? Hein? Setecentos. Concorda comigo? Setecentos? Show. Agora, olha só. Eu vou tirar o Pedro e vou colocar a Carla. Quantos quilos você pesa, Carla? Quarenta e cinquenta, pra ficar redondo. Cinquenta. Gente, ela pesa cinquenta. Pra que o produto dos nossos pesos continue dando setecentos, o Victor tem que pesar quanto? Hã? Peraí, peraí, peraí. É verdade, é verdade. Perdão. É a fome, gente. É a fome. Setenta vezes cem é sete mil, não é setecentos. É a fome. Perdão. Agora, desci pra cinquenta. Era setenta e foi pra cinquenta. Pra continuar dando sete mil, o Victor tem que pesar quanto? Mas se ele for vinte, cinquenta vezes vinte, dá mil. Eu tenho que dar sete mil. E aí? De novo. Extensão. O Pedro pesa setenta quilos. Eu peso cem. Cem vezes setenta dá sete mil, correto? Show. Eu vou sair da parada, eu vou sair da parada e vai entrar a Carla no meu lugar. Saiu de cem e foi pra setenta. Cinquenta. Saiu de cem e foi pra cinquenta. Quanto é que o Victor tem que pesar pra que o produto do peso dos dois continue dando sete mil? Cento e quanto? Cento e quarenta. Cento e quarenta. Ó. Cem vezes setenta, sete mil. A minha, meu peso vai reduzir a metade, vai dividir por dois. Cem, vira o que vai? Cinquenta. Pra que a multiplicação continue sendo a mesma, o peso que era setenta tem que passar a ser quanto, pessoal? Cento e quarenta. Ou seja, multiplica por dois. Pessoal, deu pra entender? Então, observa que um cresceu e o outro decresceu em razões inversas. É por isso que um multiplica e o outro divide. Pessoal, deu pra entender? Não entendeu? De novo. De novo. Cem. Olha pra mim, olha pra mim. Cem. Cinquenta. Dividiu por dois. Setenta. Cento e quarenta. Multiplicou por dois. Deu pra entender? Então, ó. Um multiplica e o outro divide. Isso significa dizer que são razões inversas. Beleza? Galera, deu pra entender? Então, quando um aumenta e o outro diminui, em razões inversas. Beleza? Show de bola? Obrigado, obrigado, meninos. Obrigado, obrigado, obrigado. Então, olha só. Outra coisa. Eu falei pra você o seguinte. Eu multipliquei o meu peso pelo da Carla. Depois, multipliquei. Desculpa. Pelo do... Colega lá que eu esqueci o nome. Depois, eu multipliquei o peso da Carla com o do Victor. Pessoal, isso é importante eu saber. Por quê? Porque quando eu falo grandezas inversamente proporcionais, as grandezas se multiplicam. Dividiu diretamente. Multiplicou inversamente. Anota essa observação aí. Anota aí na capa do material, vai. Divide diretamente. Multiplica inversamente. Divide diretamente. Multiplica inversamente. Tranquilo? Vamos lá, ó. Força igual a massa vezes aceleração. Pessoal, toda vez que você fala força igual a massa vezes aceleração, perceba que massa e aceleração se multiplicam. Se elas se multiplicam resultando uma constante, são grandezas inversamente proporcionais. Pessoal, deu pra entender? Beleza? Olha lá de novo. Variação de velocidade é aceleração vezes o tempo. Se eu considerar uma variação constante, aceleração e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Não esquece disso. Dividiu diretamente. Multiplicou inversamente. Tá? Agora, olha lá. Observação. Observe a situação. Para a pintura de um bloco de apartamentos, uma construtora deseja contratar pintores, porém, está com dúvida quanto à quantidade. Após pesquisas e conversas com outras empresas mais experientes, foi possível criar uma tabela que relaciona a quantidade de pintores contratados e o número de dias que o serviço demorará. Pintores dias. Olha lá. Galera, olha pra mim. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Com um pintor, eu gasto... Eu gasto 60 dias pra pintar o prédio. Vamos supor, eu tenho esses ginásios pra pintar todinho. Com um único pintor, eu gasto 60 dias. Agora, se eu te pergunto, se eu tiver dois pintores, eu vou gastar quantos, gente? 30 dias. Se eu tiver três pintores, quanto é que vai ser? 10 dias. Ou melhor, 20 dias, desculpa. Se eu tiver quatro pintores, 60 dividido pra quatro, vira o quê? Vai. 15. Se eu tiver agora cinco pintores, 12 dias. Se eu tiver seis pintores, quanto é que dá? Dez dias. Pessoal percebe? Quanto é um vezes 60? 60. Quanto é duas vezes 30? 60. Quanto é três vezes 20? 60. Cinco vezes 12? 60. Ou seja, a multiplicação entre elas tá dando uma constante. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Dúvida? Bora. Tranquilo? Beleza? Vamos lá, vamos seguir. Ó, a multiplicação tá dando uma constante. Galera, agora, divisão proporcional. Como é que a gente faz, pessoal? Divisão diretamente proporcional. Vamos pensar aqui, rápido? Eu tenho mil reais pra dividir entre eu e ela. Eu e ela. Vocês vão dar nota de zero a dez agora. A nota que vocês me derem, certo? A gente vai contar quanto falta pra dez e vai ser a nota dela. Pessoal, bora? Agora, sejam gentis, tá, gente? Pessoal, em relação à beleza, qual é a minha nota? Eu vou dizer que é três, né? Só pra ser gentil. Três. Eu sei que eu menti, mas bora. Três. Galera, se eu tirei nota três, ela tirou nota quanto? Sete. Aí eu tenho mil reais. Mil reais. Se a gente for dividir proporcionalmente, eu vou ficar com quanto? Hã? Concorda comigo que quando eu pego três da minha nota com sete da nota dela faz dez o total? Eu não tenho mil reais? Eu vou dividir em dez partes. Então, mil reais em dez partes é cem reais cada parte. Ou seja, um ponto, cem reais. Mas, se eu tenho e tirei três, eu vou ganhar trezentos. Se ela tirou sete, ela vai ganhar setecentos. Pessoal, deu pra entender? Tranquilo? Deixa eu matar uma curiosidade? Posso matar uma curiosidade? Os outros intérpretes da Academia Enem, eu sempre pedia pra eles imitar quando eu falava pequena sereia. Como é que é a pequena sereia? Ah, tá. O outro fazia assim, ó. Né? É legal, é legal. Eu falava xuxa. Como é que é xuxa? Ah, xuxa, é xuxa. É legal. Bora lá. Gente, vem comigo. Um avô resolveu presentear seus três netos nas férias com oitocentos reais, que deveria ser dividido em partes proporcionais às suas idades. Os três netos, André, Beatriz e Carolina, tinham respectivamente dezoito, dez e doze anos. Quanto recebeu cada neto? Galera, presta atenção. Presta atenção. Eu vou pegar e vou dividir oitocentos reais entre esses três meninos, proporcionalmente às suas idades. Então, ó, oitocentos reais é o total de dinheiro que eu tenho. Qual é o total de anos que eu tenho? Dezoito com doze faz trinta, com dez tá fazendo quanto, pessoal? Quarenta. Então, quando eu pego oitocentos e divido por quarenta, dá quanto, pessoal? Vinte. Cada ano equivale a vinte reais. Se esse camarada tem dezoito, como é que eu vou saber quanto é que ele vai ganhar? Eu pego os dezoito e multiplico por quanto, pessoal? Por vinte. Eu vou pegar os doze e multiplico por quanto? Por vinte. Eu vou pegar os dez e vou multiplicar por vinte. Aí eu tenho quanto cada um ganha. Pessoal, deu para entender? Se você não tiver a consciência disso, eu vou te mostrar como é que resolve essa questão. É gigante. É gigante. Mas tenha essa consciência. Divisão proporcional. Eu pego o que é todo de um com todo do outro e faço a divisão e acho a minha constante. Certo? Olha para mim. Não tenho esse raciocínio. Vou fazer continhas. Olha só. Primeiro. A quantidade X, a quantidade Y, a quantidade Z que cada um vai receber é diretamente proporcional à sua idade. Então, se é diretamente, divide. Divide. Tá? Quando eu somar a quantidade X com a quantidade Y com a quantidade Z, vai dar os oitocentos reais. Pessoal, olha como é que a gente faz. Primeira coisa. Eu vou pegar cada fração dessa, cada fraçãozinha dessa e vou igualar a K. Olha como é chato. Presta atenção. Você vai ter assim, ó. X sobre 18 igual a K. O 18 passa para o outro lado. 18K. X sobre Y sobre 12 igual a K. O 12 passa para o outro lado. 12K. X sobre 10 igual a K. O 10 passa para o outro lado. 10K. Senhores, alguma dúvida? Agora. Primeira, segunda equação, ó. X mais Y mais Z, 800. X, 18K. Y, 12K. Z, 10K. Substitui. Substituindo, ó. 18, 12, 10. Somei 40K igual a 800. 40 passa dividindo. Quando ele passa dividindo, K igual a 20. E agora, Davi? Se eu achei o K, eu volto lá para cima, ó. 18K. 18 vezes 20, 360. 12 vezes 20, 240. 10 vezes 40. 10 vezes 20, 200. Pessoal, deu para entender? Tranquilo? Se eu não tiver aquele raciocínio que eu falei para você ainda há pouco, eu vou ter que fazer tudo isso de conta. Tudo isso. Tá? Agora, o que a gente vai fazer agora? Divisão inversamente proporcional. Pessoal, isso aqui caiu na prova ano passado. Divisão inversamente proporcional. Olha só. Ao fim de diminuir... Fabio? Ao fim de diminuir a quantidade de faltas dos três digitadores de uma gráfica, Arnaldo, Bernaldo e Cernaldo. Arnaldo, Bernaldo e Cernaldo. Um bônus de R$ 1.435,00 será dividido e acrescentado ao salário dos três funcionários. De forma inversamente proporcional à quantidade de faltas que cada um teve durante o mês. Quando receberá de bônus cada um deles, sabendo que Arnaldo, Bernaldo e Cernaldo tiveram respectivamente duas, três e sete faltas. Pessoal, agora eu tenho que ter cuidado. É inversamente. Se é inversamente... Se é inversamente, eu vou fazer assim, ó. 2X, 3Y, 7Z. Davi, por que agora não está dividindo? Por que agora está multiplicando? Porque quando eu falo de grandezas inversamente proporcionais, elas se multiplicam. Então, eu preciso estar ligado nisso. E a segunda equação? X mais Y mais Z, 435. 1.435. Pessoal, mesmo raciocínio. 2E, 2X igual a K, significa dizer que o X é igual a K sobre 2. 3Y igual a K, significa dizer que eu tenho aí K sobre 3. Depois, 7Z igual a K, significa dizer, então, que o Z é igual a K sobre 7. Substitui na última equação. Ó. K sobre 2, K sobre 3, K sobre 7, 7.435. Galera, MMC. Quem é o MMC entre 2, 3 e 7? Me responde aí, enquanto eu tomo uma água. Vai lá, diz aí. Pessoal, o 2, o 3 e o 7 são números primos. O MMC entre números primos é o produto dos 3. Então, ó, aqui vai ficar 2 vezes 3, 6, vezes 7, C vezes 7, 42. Aí, olha só. 42 dividido para 2 dá 21, 42 dividido para 3 dá 14, 42 dividido para 7 dá 6, igual a 1.435. 42 passa multiplicando, vai ficar, então, 41K sobre 42, 1.435. Agora, passa para lá, ó, 42 sobre 41, K igual a 1.470. Certo? Aí eu volto lá para cima, ó. 1.470 dividido por 2 dá 735. 1.470 dividido para 3 dá 490. 1.470 dividido para 7 dá 210. Pessoal, ano passado veio uma questão dessa na prova. Certo? Então, isso aqui é importantíssimo você treinar. Davi, como é que eu treino isso? Pessoal, para você treinar isso, vai na internet, cara. Coloca assim, exercício de grandezas inversamente proporcionais. Se nesse exato instante você pegar o seu celular e digitar isso, exercício de grandezas proporcionais. Vai aparecer divisão diretamente proporcional e divisão inversamente proporcional. E treina, galera, treina. Assiste videoaula em relação a isso. Isso aqui é uma questão quase certa na prova. Não vou te dizer que é certa porque eu não vejo a prova. Tá? Mas fica de olho nisso. Olha lá. Incidência do tema na prova do Enem. Vamos lá. Primeira questão. Pessoal, olha para mim. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça aí. Não é toda vez. Mas às vezes acontece. O assunto que cai na PPL do ano passado cai na prova principal no ano seguinte. Não é regra. Mas às vezes acontece. Tá? Olha só. Um equipamento monitora o volume de água que passa por uma tubulação em um período de tempo. Um técnico rascunhou cinco possibilidades de unidade medida para a grandeza que esse equipamento monitora. Nas imagens, CM significa centímetro e S significa segundo. Olha aí as imagens. Centímetro por segundo, centímetro ao quadrado por segundo, centímetro cúbico por segundo, segundo por centímetro cúbico, segundo por centímetro quadrado. O rascunho que expressa corretamente uma unidade de medida para a grandeza que esse equipamento monitora é... E aí, gente? E aí, galera? Olha só. Um equipamento monitora o... volume. Grifa isso aí, gente. O volume. Grifa. Pergunta. Pessoal, volume pode ser centímetro? Volume. Quando eu falo de volume, pode ser centímetro? Centímetro quadrado é medida de volume? Não. É medida de área. Centímetro cúbico é medida de volume? Sim. É. Calma, desconfio. Segundo por centímetro cúbico. É medida de volume, centímetro cúbico? Sim, segura. Centímetro quadrado. Está fora que é área. Eu estou entre o rascunho 3 e o rascunho 4. Pessoal, eu vou observar. Eu vou observar a quantidade de água por segundo ou segundo por quantidade de água? Quantidade de água por segundo. E se é quantidade de água por segundo, quantidade de água, centímetro cúbico. Tá? E segundo é o tempo. Então, galera, alternativa correta qual é aí? Vai. Letra C de Calouro 2024. É, égua, gente. Pega aí. Pega a bênção. Vai. Calouro 2024. Vocês estão morrendo aí, hein? É a vida. É a vida. Todo mundo. Todo mundo está com calor. Todo mundo está com fome. Está com sede, né? Vamos lá. Para resolver essa questão, precisamos entender a unidade correta para medir o volume de água, que passa por uma tubulação em um período de tempo. Essa grandeza é chamada de vazão volumétrica. A vazão volumétrica é a medida em termos de volume por unidade de tempo. Certo? Dado que a questão usa centímetro e segundo, a unidade correta para a vazão volumétrica será expressa nos termos volume e centímetro cúbico por unidade de tempo S. Portanto, a unidade correta será centímetro cúbico por segundo. Vamos analisar as informações das opções fornecidas. Está aí a alternativa correta. Galera, deu para entender? Ó, outra coisa, gente. Outra coisa. Vou dar uma pausazinha aqui, rapidinho. Levanta a cabeça aí. Hoje, a gente com certeza não vai conseguir resolver as dez questões, correto? Beleza? Eu vou te dar um canal para ter uma comunicação direto comigo, que aí eu te passo esse PowerPoint, se você precisar. Tá? Pega teu celular aí e segue arroba escola da matemática. Arroba escola underline da underline matemática. que vai aparecer aí. Vão aparecer três. Escola da matemática, escola da matemática Eusebio e a escola da matemática Belém. Tá? Então, é esse escola da matemática que você vai seguir. Segue aí. Que lá vou pegar... Você pode me fazer pergunta lá no direct, a gente te responde. Posso te mandar material. Tem o fale conosco, que você vai diretamente para um WhatsApp e fala com a gente. E eu vou, se você precisar de material, ou uma dica, ou alguma coisa, segue aí, que a gente, durante esse resto de ano, até a prova, a gente vai botar muita dica de matemática interessante aí para vocês. Beleza? E também para quem gosta de TikTok, Escola da Matemática também está lá no TikTok. É onde a gente faz as nossas lives, os nossos vídeos, etc. Beleza? Tranquilo? Vamos seguir. Olha lá. Enem 2023, ano passado. Entre maratonistas, um parâmetro utilizado é o da economia de corrida, é C. O valor desse parâmetro é calculado pela razão entre o consumo de oxigênio em mililitro, ou seja, ml, por minuto, e a massa em quilograma do atleta correndo a essa velocidade. Um maratonista, visando melhorar sua performance, auxiliado por um médico, mensura o seu consumo de oxigênio por minuto, a velocidade constante. Com base nesse consumo e na massa do atleta, o médico calcula o EC do atleta. A unidade de medida de grandeza descrita pelo parâmetro EC é... Analisa aí. Vou te dar 10 segundos para tu me dar a alternativa correta. Um, três, cinco, sete, nove, dez. Alternativa correta. Vamos voltar. Olha lá. Oi, 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 bora. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, oi. Eu acho que travou aí. Agora, show, foi. Pessoal, é calculada pela razão entre o consumo de... Ó, razão, fração. Consumo de oxigênio em ml por minuto. Tá? Ó, ml por minuto e a massa em quilograma do atleta, correndo a uma velocidade constante. E aí, qual é a alternativa? Bora ver. Para determinar a unidade de medida do parâmetro de economia de energia de corrida, devemos analisar a fórmula descrita na questão. EC é a razão entre o consumo de oxigênio em ml por minuto e a massa do atleta em quilogramas. O consumo de oxigênio é dado por ml por minuto e a massa em quilograma. Galera, divisão de fração, como é que eu faço? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Aí vai ficar assim, ó. ML dividido por minuto vezes quilograma. Alternativa correta, letra? B de bola. ML por minuto vezes quilograma. Galera, isso aqui é uma questão de prova. Beleza? Ó, Enem 2023. Tá? Olha só. A foto mostra a construção de uma cisterna destinada ao armazenamento de água. A cisterna, como essa, é formada por um cilindro circular reto, com 3 metros quadrados de área da base. Foi abastecida por um curso d'água com vazão constante. O seu proprietário registrou a altura do nível da água no interior da cisterna, durante o abastecimento, em diferentes momentos de um mesmo dia, conforme o quadro. Aí, ó. Seis horas da manhã, meio metro cúbico de água. Meio metro de água. Oito horas da manhã, 1,1 metro de água, nível de água. Doze horas, 2,3. E quinze horas, 3,2. Qual foi a vazão, em metro cúbico por hora, do consumo de água que abasteceu a cisterna? Resumindo, ele quer saber aí, gente, a constante. Qual é a constante? Ó, para resolver essa questão, precisamos calcular a vazão do curso d'água que abasteceu a cisterna. Considerando que a vazão é a quantidade de água que passa por uma secção do curso d'água por unidade de tempo, a vazão é a medida entre metros cúbicos por hora. A cisterna tem a forma de um cilindro com uma área da base de 3 metros quadrados. A altura da água na cisterna foi registrada em diferentes momentos do dia. A vazão da cisterna é dada por, olha lá, a vazão é dada pelo volume final menos o volume inicial, dividido pela variação do tempo. Aí ele tem assim, ó. Pessoal, 3 vezes o 3,2. Certo? Por que 3? Lembra que para você calcular o volume do cilindro, é a área da base multiplicado pela altura. A área da base é esse 3, bem aqui, ó. Multiplicado pela altura de 3,2. Anteriormente, área da base vezes a altura. Você está observando que aqui é no último momento e aqui é no primeiro momento? Percebeu isso aí? Dividido pelo número de horas, que é a variação de tempo, que foram 9 horas. Basta a gente olhar aqui, ó. Pronto. De 6 horas da manhã às 15 horas da tarde. 9 horas. Tá? Olha só, bora. 3 vezes 3,2 menos 3 vezes 0,5 dividido para 9, vai dar exatamente 0,9 metros cúbicos por hora. Tá? Qual a alternativa correta aí, gente? Letra? C de casa. Vou te dar um tempinho aí para você copiar rapidinho, vai. A galera está agonhada copiando rápido aí. De boa, vai. Tempinho. Galera, simbora. Questão 4. Olha só. Água utilizada pelos 75 moradores de um vilarejo provém de um reservatório no formato cilindro circular reto, cujo raio da base mede 5 metros, sempre abastecido no primeiro dia de cada mês por caminhões pipa. Cada morador desse vilarejo consome, em média, 200 litros de água por dia. No mês de junho de um determinado ano, o vilarejo festejou o dia do seu padroeiro e houve um gasto extra de água nos primeiros 20 dias. Passado esse período, as pessoas verificaram a quantidade de água presente no reservatório e constataram que o nível da coluna de água estava a 1,5 metros. Decidiram, então, fazer um racionamento de água durante 10 dias seguintes, considerando 3 como aproximação do pi. Qual é a quantidade mínima de água em litros que cada morador, em média, deverá economizar por dia, de modo que o reservatório não fique sem água nos próximos 10 dias. Senhores, olha só, como é que a gente faz? Dionísio, meu amigo Dionísio, calcular o volume de água restante após os 20 dias. O volume de água restante é calculado usando a fórmula. Pessoal, não esquece, aqui é uma questão de geometria espacial trabalhando razão. πr² vezes h. O meu pi, aí no caso, é 3, o raio é 5 metros e a altura é de 1,5. Então, você vai ter aqui, 3 vezes 5² vezes 1,5. Daí você vai ter, então, que o volume será dado por 112,5 metros cúbicos de água. Esse é o meu volume. Certo? Daqui a pouco eu volto para você copiar. Olha para cá. Então, equivale a 112.500 litros de água. Aí ele fala assim, ó. Determinar a quantidade de água disponível por morador. O volume de água restante é 112.500 litros. Com 75 moradores, a quantidade de água disponível por morador será 112.500 dividido por 75, 1.500 litros de água por morador. Agora, calcular o consumo diário de cada morador durante os 10 dias. Gente, nos próximos 10 dias, cada morador pode consumir 1.500 dividido por 10, 150 litros de água por dia. Aí, determinar a economia necessária. Pessoal, cada morador consome normalmente 200 litros de água por dia. Portanto, há uma economia. Galera, se eu tenho 150 litros para gastar e eu gasto 200, eu tenho que economizar quantos litros de água por dia? Faz a diferença. 50 litros de água por dia. Ok, senhores? Recapitulando, olha só. Primeiro, volume restante de água. PR quadrado vezes H, volume do cilindro. Com o volume do cilindro, a gente calcula o volume de água. 112.500 litros. Mas, ó, como eu estou te falando, seguindo a escola da matemática, tu me chama no direct. Então, lá no fale conosco, ou contato, só clicar lá, que tu vai no WhatsApp. Aí, pelo celular da empresa, eu te repasso esse material, tá? Facilita a tua vida também. Quando eu pego 112.500 dividido por 75 moradores, eu tenho 1.500 litros de água por morador em 10 dias. Então, quando eu pego esses 1.500 litros de água por morador e divido por 10 dias, significa dizer, então, que eu vou ter 150 litros de água disponível. Vamos seguir? Olha só agora. Aí, para fechar a questão, você vai ter assim, ó, economia necessária, 200 menos 150, 50 litros de água por dia. Tranquilo, gente? Pessoal, infelizmente, a nossa aula está terminando aqui. Né? Muito bom estar com vocês. A gente está sempre trabalhando, junto com o professor Fábio Frota, fazendo essa, fazendo essa aula, né? Essas aulas, esses aulões, aí pela cidade. E, possivelmente, a gente volte ainda a ter um contato aí, tá? Voltado. Olha a mídia, olha a mídia. Olha a mídia, tá? O PowerPoint dele. Chegou agora. Ô, Glória. Pessoal, então, possivelmente, a gente volte a ter um contato aí, antes da tua prova do Enem. Pessoal, que Deus abençoe a todos. Olha a figura aí. É esse aqui, gente, que eu falo pequena sereia, ó. É ele, viu? Então, gente, que Deus abençoe a todos, tá? E sucesso. Galera, o primeiro passo para a vitória é a certeza de vencer. Tenha certeza que você vai conseguir chegar onde você quer. Beijo. Até a próxima. Aplausos. Aplausos. Aplausos.